Música Tento ver a vida como se tivesse pouca idade em meu olhar Mas sei que você pensa muito mais bonito do que eu posso imaginar Deda, venha me ensinar Deda, venha me ensinar O céu é esveludo, as nuvens de algodão A lua é um sorvete e o sol é um fogão A chuva é Deus chorando, o raio é uma lanterna Trovão é voz do bicho da caverna O morro é um calombo no longo da cidade É o cocô de um pombo com mil anos de idade A terra é muito dura, só quem gosta é minhoca Que pensa que areia é paçoca O mar é uma piscina que não se vê no fundo E o dono sempre deixa que entre todo mundo O rio é uma rua que é pra água passar E a rua é onde a gente vem brincar Deda, venha me ensinar Deda, venha me ensinar A terra tem pessoas, tem plantas e animais E muitas coisas boas que a vida sempre traz A planta é como a gente, só que fala baixinho E os bichos falam muito, mas devagarinho O peixe é um bicho que vive se lavando O pássaro é um outro que fica se abanando O cachorro é um cavalo que nunca mais cresceu O mosquito é o passarinho que encolhia A vida que eu já tive foi linda e eu não vi A gente faz que vive, eu quase não revivo A vida é como um hino, é como uma canção E quando eu for menino, eu quero ser irmão De Deda, venha me ensinar Deda, venha me ensinar Deda, venha me ensinar Deda, venha me ensinar Deda, venha me ensinar